Não existe lugar, Senhor, onde nós possamos nos esconder da Tua presença. Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso Rei, Tu és a nossa essência, a nossa vida, soberano. Por isso, esta manhã, eu não quero Te pedir nada. As pessoas que oram comigo não vão pedir nada. Nós só vamos dizer, abram-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Abram-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Abram-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor Jesus, Ele é o Rei da Glória. Ele tem o domínio em Suas mãos. Ele abre e ninguém fecha. Ele mata e Ele dá vida. Ele abate e Ele exalta. Ele fere e Ele sara. E hoje, nesta manhã, toda língua confessa que o Senhor é o Rei dos Reis. Senhor dos Senhores. E Ele reina sobre nós. Amém, amém e amém. Abram-se, portais eternos.